Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos meus caros sans, esse é um canal dedicado a você que é usuário Samsung, por isso já carimba esse like, quem não é inscrito não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo, porque hoje vocês vão aprender a fazer uma coisa muito legal no seu smartphone Samsung, que é utilizar os seus AR emojis, os seus emojis criados para colocar no WhatsApp, mas para colocar como sticker do WhatsApp e não como fica com esse fundo branco, grandão, feio, ele vai ficar animado no padrão de sticker do WhatsApp, muito bacana, personalizado e claro, com a sua cara, e de quebra vocês ainda vão poder utilizar nos stories do seu Instagram, agora se você ficou curioso, já carimba o like e vem comigo, bora então colocar a mão na massa ou melhor na tela, a opção AR emoji, ela fica dentro do aplicativo de câmera, na opção mais, repara que você tem essa opção chamada AR zone, vamos clicar nela, e aí eu sugiro que vocês cliquem nesse ícone de engrenagem e habilitem a opção adicionar AR zone a sua tela de apps, porque aí vai ficar mais fácil o acesso, já fica um ícone diretamente para abrir o aplicativo, você não precisa abrir o app de câmera se você não sabe como criar o seu AR emoji da Samsung, olha só, você vem na opção estúdio e aqui você tem a opção de criar o seu próprio sticker eu já criei, inclusive eu já fiz um vídeo específico sobre isso, mostrando como que você vai criar o seu AR emoji, tá? o vídeo específico para falar disso, vai estar aqui embaixo na descrição, porque ele é mais completo para você colocar o seu AR emoji com a sua própria cara e a sua personalização depois meus caros que vocês criarem o seu emoji, tem o vídeo lá explicando, vocês vão vir na opção stickers, vocês vão reparar que automaticamente já vão ser criados vários stickers do seu próprio personagem, certo? tem a opção GIF, que são aqueles animados, e os que não tem o GIF, eles estão estáticos se você quiser alterar, olha só, você pode clicar sobre ele, e aí tem esse lapisinho aqui, onde você consegue editar e aí que está o segredo e o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês porque você consegue mudar o fundo, você consegue colocar uma foto da sua galeria só que você não consegue fazer um emoji transparente, que é essencial para a gente utilizar em outros aplicativos e aí que é o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês eu vou criar um sticker do começo, mas você também pode pegar um para editar, certo? eu vou clicar em criar o sticker, repara que eu tenho um ícone onde eu escolho justamente a ação que é justamente o movimento do meu personagem, tem alguns que são animados, outros que são estáticos como eu quero fazer um sticker animado, eu vou selecionar esse daqui repara que ele é 3D pessoal, se eu virar assim, olha só, eu consigo virar o meu personagem, colocar ele de corpo inteiro aí vai do gosto de vocês, de como que vocês querem fazer o seu sticker eu vou colocar ele assim de frente mesmo, vou dar um zoom assim um pouquinho mais próximo beleza, dou play para ver a minha animação, beleza esse aqui vai ser a ação que eu vou escolher e aqui no ícone do rostinho eu consigo escolher a minha expressão se ele está feliz, se ele está indiferente, se ele está um pouquinho digamos bravo ou triste eu vou colocar aqui que ele está feliz, certo? e agora que vem o pulo do gato repare que aqui no segundo ícone onde eu escolho o fundo a gente não tem a opção nas cores de escolher uma opção transparente, não tem seria muito legal inclusive se a Samsung visse esse vídeo, trouxesse um update com a opção de fundo transparente mas como não tem, a gente dá o nosso jeito, eu vou selecionar a cor verde porque eu quero simular justamente um chroma key para eu remover esse fundo eu coloquei essa opção verde e aí um detalhe, olha só, 0250, 0 isso aqui é o código RGB da cor verde que eu selecionei isso aqui é importante para uma próxima etapa, vocês vão entender o porquê e aí eu vou clicar em ok então agora eu já tenho aqui o meu sticker, certo? criado com o meu chroma key eu vou clicar então em salvar agora reparem que o meu sticker foi adicionado aqui na minha lista está aqui em primeiro e aí o que eu preciso fazer é justamente isso que eu fiz vou clicar sobre ele e clicar em adicionar a galeria eu preciso adicionar ele a galeria então eu vou clicar aqui, vou colocar como GIF que é o que eu quero, quero ele animado agora se eu for na minha galeria ele vai estar lá nos meus álbuns em Emoji AR olha só, eu já tenho outros Emojis ARs criados também e aqui está o nosso GIF animado com o chroma key o processo 1 já foi feito com sucesso agora a gente vai para a segunda etapa agora no segundo passo é muito simples meus caros sãs vocês vão entrar num site chamado Online GIFT Tools na opção criar um GIF transparente eu já vou colocar o link na descrição para facilitar para vocês é muito simples quando você desce a página tem essa opção do GIF que basta você clicar ele vai pedir para você escolher uma ação eu vou colocar aqui dos arquivos e vou selecionar a nossa imagem criada que foi adicionada na nossa galeria como eu acabei de criar o arquivo ele está aqui em arquivos recentes é o primeiro da minha lista mas se você tiver com dificuldade de achar você pode clicar aqui na abinha imagens para selecionar ele então ele também está aqui vou selecionar vai aparecer o nosso GIF olha só com os frames porque ele é um GIF animado de 18 frames e na parte de baixo vai ser a transparência que ainda está verde agora a gente vai remover na parte de baixo a gente tem aqui algumas opções do que vai ser removido repara pessoal que está por padrão a opção white branco o que a gente vai fazer olha só eu vou clicar nesse ícone aqui e aí eu vou deixar colocar um verde não precisa ser aquele exato verde vou deixar um verde aproximado apenas para ele inserir o código RGB aqui no nosso campo olha só inserir o código 1825579 que é o nosso código da cor RGB só que não é o verde que a gente colocou lá para ficar perfeito coloca o mesmo código que a gente colocou lá que é o 0 255 e 0 RGB é Red Green Blue tá gente então é o nosso código RGB agora sim ele vai pegar o verde perfeito olha só removeu o nosso fundo basta agora eu clicar em Save As e agora eu clico em Download nessa etapa eu preciso esperar apenas alguns poucos segundos ele já vai começar o download automaticamente e eu vou visualizar quando o download estiver concluído aqui na parte de baixo vamos aguardar um pouquinho pronto olha só ele já disse que eu posso fazer o download vou clicar em fazer o download e pronto agora eu vou abrir a galeria repara que no álbum de downloads está o nosso GIF transparente olha só aparece branco aqui mas agora a gente já sabe que ele está transparente se eu for em todas as imagens para aparecer aqui na sequência repara que eu tenho o nosso GIF com o nosso Chrome aqui e agora o nosso GIF transparente legal né nesse ponto para quem curte o Instagram fazer seus Stories vocês já conseguem ir lá nos seus Stories vamos lá criar um Story aqui fictício vou adicionar uma imagem deixa eu pegar uma imagem da minha câmera aqui vou selecionar justamente vou selecionar essa imagem aqui olha só quando eu clico em adesivo eu tenho esse cardzinho aqui na opção do Instagram e agora eu posso adicionar justamente o meu sticker com o fundo transparente olha só vou selecionar olha que bacana ele já vem transparente se eu não tivesse feito a remoção do fundo transparente ele ia ficar assim não ia ficar legal né então eu até tenho a opção de clicar deixar como um círculo mas não é a mesma coisa de deixar o meu sticker transparente nessa etapa não dá para deixar ele animado pelo menos aqui nos Stories do Instagram a gente vai deixar ele animado no WhatsApp não é nem o intuito desse vídeo eu estou dando uma dica extra para vocês só que é muito bacana vocês saberem que vocês podem colocar os seus stickers aqui nos seus Stories fica muito legal bora então para o nosso terceiro passo que é criar o nosso sticker animado no WhatsApp na Play Store vocês vão baixar esse aplicativo que é grátis que chama Stickerly quando você abre o aplicativo pela primeira vez vocês vão reparar que tem vários stickers que são criados pela comunidade só que você meu caro Sam é um cara diferenciado você vai criar o seu próprio sticker para disponibilizar também para a comunidade o que você vai fazer é justamente clicar nesse ícone azul de mais e olha que legal a gente tem a opção de criar figurinha normal ou animadas vocês criaram animadas a gente acabou de fazer isso no nosso AR Zone e agora vocês vão selecionar justamente a imagem transparente por que não a imagem com o chroma key por que a gente removeu a transparência porque senão o nosso sticker não ia ficar legalzinho repara que na opção animada eu não tenho como remover nem que seja manualmente aqui dentro do aplicativo então eu vou selecionar a opção com o fundo transparente olha só ficou muito bacana inclusive aqui eu posso direcionar dar zoom tirar um pouquinho aqui o tamanho dele tem várias fontes que vocês podem utilizar inclusive o fundo para deixar com sombra com uma borda também em volta eu vou deixar nessa opção aqui pronto já fiquei satisfeito vou clicar agora em avançar aí você também pode escolher as suas hashtags para ele ser mais encontrável colocou as suas hashtags clica em salvar nessa próxima tela ele pede para você criar um novo pacote eu já tenho um pacote criado então eu não vou criar um novo pacote eu vou clicar em adicionar ao pacote existente olha só e olha lá o nosso sticker adicionado agora eu já tenho um total de 7 stickers e o bacana é que eu sempre posso ir adicionando novas figurinhas ao meu pacote aí você criou a sua figurinha ou adicionou uma nova figurinha basta agora você clicar em adicionar ao whatsapp como eu tenho 2 whatsapp ele me perguntou se é o whatsapp normal ou business eu vou colocar aqui o whatsapp normal e pronto já disse que foi adicionado ao meu whatsapp vamos conferir vou clicar então no ícone do emoji repare que aqui embaixo a gente tem 3 ícones os emojis os gifs e os stickers que é onde interessa para a gente vou clicar aqui no sticker e olha lá o nosso pacote de sticker eu tenho outro pacotinho aqui que eu baixei também só que agora meus caros fans vocês tem o seu próprio sticker animado vou selecionar ele aqui então olha só e olha lá o nosso sticker com muita qualidade muito legal no padrão que pede o whatsapp show de bola né nesse momento eu tenho apenas 7 figurinhas no meu pacote eu vou adicionar novas figurinhas baseadas nos comentários de vocês então aqui embaixo nos comentários mandem frases textos legais e divertidos para a gente criar mais figurinhas porque esse pacote vocês também podem utilizar no whatsapp de vocês lá no aplicativo do sticker li na opção da lupinha vocês vão buscar pelo código que eu estou colocando na tela vocês vão encontrar justamente o pacote que eu estou criando e vou atualizar com novas figurinhas divertidas baseadas nas sugestões de vocês e aí basta você clicar em adicionar ao seu whatsapp também aí você também vai ter um pacote divertido da nossa comunidade para se divertir nas suas conversas em grupo espero que vocês tenham gostado então carimbem esse like e aqui do lado tem mais vídeos para vocês continuarem aprendendo eu aguardo vocês então num próximo vídeo desejo tudo de bom aquele abraço e tchau 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 tchau